As unidades básicas de saúde do distrito de Martinho Prado Júnior e do bairro Chacras Alvorada, em Mojiguassu, já estão atendendo a população em horário estendido. A aplicação, aliás, a ampliação do horário de funcionamento dessas unidades até às 8 da noite foi anunciada pela Prefeitura no final de julho. O atendimento estendido nas duas unidades é uma reivindicação antiga dos moradores. Isso porque a assistência médica fora de hora demanda um deslocamento de até 30 quilômetros até a região central da cidade. As unidades básicas contam com médicos clínicos gerais, ginecologistas, pediatras e dentistas. Segundo o secretário de Mojiguassu, apenas o clínico geral terá plantão ampliado para o período noturno. Das 17 às 22 horas. As demais especialidades vão seguir com o horário de atendimento normal. Das 7 às 17 horas. Outros serviços, como vacinação e coleta de exames, também não sofrerão alterações. Ainda de acordo com o Gildo, o atendimento até mais tarde vai beneficiar principalmente os trabalhadores rurais dessas localidades, que só conseguem passar por um médico, por exemplo, após o expediente. A ideia é expandir esse modelo ampliado também para a área central. Vai depender, lógico, da demanda, vai depender da procura desses locais, mas a gente está aí pensando sim em fazer outras unidades aqui, só que agora dentro da cidade. Esse é o caso da dona de casa, Valdenísia. A família veio da Bahia para trabalhar em Mojiguassu e mora bem próximo ao UBS do distrito de Martinho Prado. O marido dela trabalha colendo laranja em um sítio e, recentemente, passou por uma cirurgia de apendicite. Ficou bom para tudo, né? Aí, agora, para médico assim é bom demais. Para atender a população nesse horário estendido, foram contratados ao todo 16 profissionais, sendo 8 para cada unidade de saúde. As contratações incluem médicos clínicos gerais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além de auxiliares para o setor administrativo, de limpeza e controlador de acesso. A Filomena nasceu e cresceu no Chácaras Alvorada. Ela voltou de São Paulo durante a pandemia e, desde então, vive no bairro. Ela contou que essa ampliação do horário já era solicitada pela comunidade local, por meio de grupos no WhatsApp. Para o pessoal que trabalha na lavoura, na roça, foi ótimo esse horário estendido, porque consegue vir nas consultas sem perder o dia de trabalho. Outra mudança é que, desde o dia 8 de agosto, a unidade de saúde de Martinho Prado tem horário estendido para vacinação, das 8 às 17 horas. Anteriormente, o atendimento era feito até às 15 horas, com pausa das 11 às 13 horas. Gilda explicou que o objetivo é oferecer à população um período maior de assistência. O secretário ainda comentou que os profissionais da imunização estão sendo treinados para que esse serviço também possa ser oferecido até às 22 horas. A sala de vacina é um local específico, eu preciso de ter uma pessoa capacitada. Então, está tendo treinamento para poder fazer a vacina em horário estendido até às 22 horas também. Assim que eles estiverem aptos, capacitados para tal, aí também será estendida a vacinação.